Fala Seguimos mapeando os pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional e hoje o nosso papo é sobre América do Norte, pilotos que competem lá nos Estados Unidos Fim de semana passado tivemos mais uma etapa da IMSA, 6 horas de Watkins Glen com vitória brasileira nos protótipos, Felipe Fraga venceu e também com o pódio brasileiro de Augusto Fafos numa das classes de Gran Turismo Vamos falar também sobre a Trans Am, onde tivemos vitória brasileira e liderança do campeonato para a Rafa Matos e ainda sobre a SRX, onde Hélio Castro Neves conquistou o seu primeiro pódio Então aperta os cintos porque a gente vai viajar mundo afora A nossa viagem mundo afora começa lá em Watkins Glen uma clássica pista dos Estados Unidos para falar sobre as 6 horas de Watkins Glen uma das etapas da IMSA Se lá nos protótipos da classe DPI, a classe principal, o Pipo Derani e o Felipe Nasser não tiveram tanta sorte e não foram ao pódio, nos protótipos da classe LMP3 deu Brasil Felipe Fraga venceu mais uma Ele competiu ao lado do Scott Andrews e do Ger Robinson e venceu aí pela segunda vez Segunda corrida dele, segunda vitória dele em protótipos, né? O outro foi lá em Sebring Agora o Felipe Fraga não está disputando esse campeonato porque ele perdeu as primeiras etapas então ele não está na briga pelo título, infelizmente mas já mostrou que sabe andar de qualquer coisa e isso é o mais importante E além da vitória do Felipe Fraga na classe LMP3, a gente teve pódio brasileiro na classe GTLM com Augusto Farfus Eu lembro que o Augusto Farfus venceu duas edições das 24 horas de Daytona nesse campeonato na IMSA nos anos de 2019 e 2020 ganhou um importantíssimo campeonato de GT também na temporada de 2020 e é um dos principais pilotos brasileiros da atualidade A vitória nessa prova de Watkins Glen não veio, mas veio um pódio um segundo lugar em que o Farfus competiu ao lado do John Edwards e do Jesse Krohn na categoria GTLM com BMW, né? E ele está na disputa desse campeonato 653 pontos, terceiro lugar no campeonato pra ele a liderança vem do pessoal da Corvette o Antônio Garcia, Jordan Taylor e Nick Katzberg que tem 697 não é uma diferença tão grande assim a gente torce pra que a tripulação do Farfus consiga crescer aí nesse campeonato da IMSA lembrando, próximo fim de semana também tem etapa da IMSA lá em Watkins Glen só que uma prova de 2 horas e 40 e a gente está aí na torcida pelos pilotos brasileiros que competem mundo afora saindo de Watkins Glen pra Mid-Ohio, outra pista super clássica dos Estados Unidos porque rolou mais uma etapa da Trump's Un um campeonato que é de muscle cars, aqueles carros super potentes, aqueles motores V8 em que a gente tem um piloto brasileiro nos representando o Rafa Matos que teve passagens pela Fórmula Indy, pela Stock Car também, ganhou campeonatos do Road to Indy e o Rafa atualmente se destaca aí nesse campeonato na Trump's Un e ele está inclusive na liderança do campeonato porque ele venceu essa prova de Mid-Ohio, liderou a prova inteira largando da pole position e agora ele é o líder do campeonato com 147 pontos já abriu uma vantagem considerável pro Mike Skin, que vem na segunda posição com 112 e pro Thomas Merrill, que tem 107 a próxima etapa também é nesse fim de semana, só que em Road América e a gente está na torcida pro Rafa Matos ampliar essa liderança e quem também corre no próximo fim de semana é a SRX um campeonato criado pelo Tony Stewart com carros de estilo NASCAR e que está fazendo um tremendo sucesso lá nos Estados Unidos já é sucesso na televisão, sucesso de público, sucesso nas redes sociais e sucesso também teve o Hélio Castro Neves na etapa disputada nesse fim de semana que passou no oval de terra de Eudora um oval barato, um oval de terra super bacana o Helinho conquistou o primeiro pod dele com um terceiro lugar lá em Eudora a prova foi vencida pelo Tony Stewart, idealizador do campeonato com o Cody Swanson dos Estados Unidos também na segunda posição o Tony Canaan participou dessa prova, foi o sétimo colocado ele que perdeu uma etapa porque veio correr aqui na Stock Car mas voltou para os Estados Unidos e foi o sétimo colocado também nesse fim de semana no Lucas Oil Raceway que é um ovalzinho que fica dentro do complexo de Indianápolis tem mais uma prova da SRX e você já sabe, pra ficar por dentro de tudo que acontece com os pilotos brasileiros que competem mundo afora se liga no nosso podcast Mundo Afora semanalmente lá no feed do site F1 Mania comigo com Leonardo Marçon e com Felipe Giacomelli e fica ligado aqui no canal Fórmula 1 pra saber tudo que se passa com os brasileiros que competem mundo afora um forte abraço e até a próxima